Você tá indo pra onde, Racha? O garoto, o garoto se fudeu, velho. Não, Racha, não ativa a lock não. Você volta, Gorila? Você volta, Gorila? E aí, Gorila? Viziquinho, eu volto. Viziquinho, eu volto. Me traga, me traga. Eu vou salvar todo mundo, filho. Quero voltar, não. Não vou voltar todo mundo, o que será? Vou selecionar, é. Não, eu sabia do desespero, filho. Caralho. Agora eu vou dar o coleto e quatro, pessoal. Agora você já viu, peraí. Piano, eu já ganhei. Racha, eu já ganhei essa partida só de salvar o Gorila. Piano, vem aqui. Eu tô indo, eu tô indo. Caralho, pode gelão, mano. Piano, faça a pena. Piano, você mamou, viado. Toma aí, ó. Aqui, Piano, toma aqui, ó. Vem um coleto, vem um coletão, vem um coletão aqui. Olha aí, essa bomba da peste aí, faça a peste aí. Querê, querê, vou ali, vou ali ficar fulvalo através aí que eu vou matar todo mundo. Você vai ver, seu filho da puta. Eu vou pular de você, ó. Caralho, fugiu o meu mano racha. Viado, o cara tava com 3 mil moedas segurando o jogo inteiro, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. O cara fugiu o meu mano racha, mané. Que cara de engraçado, viado. Eu tenho 27 vezes, ele vai ver a peste agora. Caralho, racha, aí é foda, viado. Os caras fazem uma porra dessa aí com você, meu mano racha. Caralho, tem 20 vivos, você vai ver um cabruco, vou atazanar você agora.